E a parte do Partido do CNRT realiza atividades de consolidação em Yassuco Larissula no próximo afiliação militante dos Partidos Balon Yassuco Alualetem posto administrativo Baguia, município Baucau. E a sábado, fim de semana, o Partido do CNRT realiza a consolidação no Fotomada Depósito da Estrutura do Partido do CNRT e a Xucular Sula posto administrativo Baguia. Conredador do Partido do CNRT, Xucular Sula, Feliciano Gama, Surlília, Teten, Serra o Serviço Macaço de consolida a força política do CNRT. O que calcula o nome do Partido do CNRT e a garantia semanal a eleição presidencial 2022 e a eleição parlamentar 2023. Calculávelmente, é uma boa execução, é um campo, mas a prática é uma porquisa a todos. Coordenador da Comissão Política do Partido do CNRT, município Baucau Antônia Augusto Guterres, o submilitante do Partido do CNRT, Xucular Sula, a confiar o líder nacional, Sanana Guzmão, o Hira Tula Liman, o líder Ida, o candidato a presidente da República e a eleição geral 2022, a líder do Estado, a priori rotina Lima Mai. A militação do Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil é o Brasil. CNRT. O coordenador afiliação João Bosco Fretas declara será o acaracrássico de Cid Ramoto com o partido CNRT e a eleição presidência 2022. No eleição geral 2023, o delor líder histórico, Kerala Sanana Guzmão, lidera no governo constitucional, garante desenvolvimento nacional, estabilidade social, econômico, política e a nação timor-leste. A cada afila para o partido CNRT com o objetivo, entretanto, o coordenador partido CNRT município Boco Virgílio Pereira elogia a decisão, militantes partidos políticos na entorno nulo, nebedecide politicamente a muito com o partido CNRT e a eleição presidencial 2022 no eleição parlamentar 2023. Onde foi vitoria para o partido CNRT a liderar a governação. E a cerimônia o partido CNRT foi mostramada depois de estrutura partido Nainhat Nuluricenrua e a suprar a posto administrativo para o município Boco. Onde foi Boco Maripedro Barteteli.